Oi gente, eu sou a Bruna Viola e esse recado é pra quem vive do agro, seja produtor, seja quem atua no setor de serviços mecânicos e lojas de peça. O agro é o que move o Brasil, mas com o cenário todo que vocês estão vendo, o que fazer pro agro não parar? Essa resposta você terá no evento online e gratuito, promovido pelo Zé do Agro, com o professor, palestrante e também produtor rural, Luiz Marins. Acesse aí www.zedoagro.com.br e inscreva-se, é grátis. O Zé do Agro é um aplicativo criado pra gerar negócios, criar oportunidades e integrar a comunidade rural. Acesse o site do Zé do Agro e baixe lá. Beijo da violeira!